Nas décadas de 70 e 80, os maiores deslocamentos populacionais do Brasil eram para a região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas uma pesquisa do IBGE mostra que a atração migratória para o estado de São Paulo diminuiu e que o número de pessoas que deixaram o nordeste foi menor. Com a construção de Brasília, muita gente passou a ficar mais atenta à região centro-oeste. E é assim até hoje. A mineira Meire Aparecida é de Unaí, interior de Minas Gerais. E em 1998, prestou o concurso do TJDF. Passou e veio morar no Distrito Federal. O marido veio seis meses depois. Hoje também é funcionário público. O casal tem duas filhas que nasceram em Brasília. Meire preserva as tradições mineiras, mas tem bons motivos para continuar no Distrito Federal. Que eu acho que oferece melhores condições de educação para minhas filhas, né? E, posteriormente, com os estudos delas, também mais oportunidades de emprego. Meire se enquadra na publicação dos deslocamentos populacionais do Brasil, que resulta das últimas pesquisas feitas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo analisa as mudanças dos movimentos migratórios de 1995 a 2009. Nas duas últimas décadas, a região sudeste perdeu capacidade de atração populacional. Embora São Paulo continue atraindo migrantes, mas em números bem reduzidos. Em geral, houve diminuição dos fluxos migratórios em todos os estados do país. No nordeste, houve redução dos migrantes que antes procuravam as regiões sul e sudeste. E quem mora no interior tem buscado cidades próximas das regiões metropolitanas de seus estados. Em muitos casos, houve retorno expressivo de migração, principalmente em 2009. Para os estados do Rio Grande do Sul, 23,9%, Paraná, 23,4%, Minas Gerais, 21,6%, Sergipe, 21,5%, Pernambuco, 23,6%, Paraíba, 20,9%, e Rio Grande do Norte, 21,1%. Para esta professora de estatística e demografia da UNB, essa descentralização e redução de movimentos migratórios é saudável para uma melhor distribuição do crescimento do país. Ela é muito positiva, porque isso contribui para a redução, uma possível redução das desigualdades sociais no país e as desigualdades regionais. Enquanto pequenos municípios com até 10 mil habitantes perderam população e deixaram de crescer economicamente, as cidades médias do interior do país, com até 500 mil habitantes, foram as que mais cresceram.